Olá pessoal, olha só onde eu estou hoje, estou na fábrica, uma das maiores e mais importantes marcas do off-road mundial, não só brasileiro, olha só, estou falando da ASW, olha só gente, começando aqui o vídeo com um spoilerzinho, com o lançamento, olha que legal para o mundo do off-road, pessoal, olha essa série especial desse capacete que chama M1, é uma homenagem ao Sena, olha que coisa maravilhosa, gente, isso não está no mercado ainda, já já vai estar chegando, pessoal, fiquem atentos que já já nós vamos ter, vamos ter inclusive nós na WebRider, vamos ter para vender também esse modelo, nós vamos poder apresentar algumas coisas, a gente está em uma visita hoje aqui na fábrica da ASW, a ASW é uma empresa que começa no mundo do off-road, só que ela vai para o on-road com produtos sensacionais que vocês vão ver, por exemplo, olha só, essa jaqueta, isso aqui é um spoiler também, isso aqui é lançamento, a ASW, que a gente vai mostrar com mais detalhes para vocês. Olá pessoal, olha só o que eu vou trazer para vocês, algumas novidades, alguns segredinhos da ASW on-road, que vai sair no mercado, olha só, uma delas é essa aqui que eu estou usando, olha só, a jaqueta em couro, vocês não imaginam que sensacional, confortável, com todo o nível de segurança, gente, e olha só, que bacana essa marca aqui, a ASW. Olha só pessoal, esse spoilerzinho aqui, olha só o que vem, olha essa jaqueta, cara, para você que tem uma moto, um estilo já mais café racer, um negócio, olha só couro, gente, isso aqui é a ASW, viu, olha só, a ASW, isso aqui já já vai estar no mercado, não está no mercado ainda, olha essa que bacana, olha só isso, gente, a ASW, produtos de alta qualidade e com preço muito, muito bacana, olha aqui também, olha, isso aqui já já está chegando no mercado, as novas pangeias, as novas tsunamis, olha só, cada jaqueta bacana, dá uma olhada, cores diferentes, preta, olha essa aqui que bacana, olha só, gente, olha só, gente, olha essa aqui, gente, essa jaqueta, para o nosso clima quente, ela é toda ventilada aqui, está vendo, e ela é uma parca, olha que bacana, olha, toda ventilada aqui nas costas, todinha, todinha ventilada, com um bolsão para quem vai viajar, todas as proteções, ela tem essa regulagem lateral que vai acabar servindo para qualquer tipo de físico, né, olha só, e olha, e me adiantaram aqui, preço vai ser muito, muito competitivo, tá, essa é uma jaqueta assim, que tem aí uma expectativa alta, olha só, uma fase do processo de produção dos conjuntos ASW, olha só, tecnologia, olha que bacana, gente, é impresso, conjunto por conjunto é impresso desse jeito aqui, totalmente automatizado, ó, corte laser, gente, estamos na fábrica da ASW no Brasil, gente, isso aqui está no Brasil, olha que sensacional isso, e é um processo de impressão no tecido que ele começa com esse plotter aqui, dá uma olhada, gente, cada conjunto usa uma impressão dessa, então, olha só o trabalho minucioso que existe na produção dos conjuntos da ASW, olha só que bacana isso, essa linha de produção, isso aqui é um pouquinho do produto já pronto, né, já fez a fase final, aqueles tecidos, eles vêm aqui para essa fase de montagem aqui, aqui,